O Gabriel, o Petrini e o Rodrigues Cruz, agora sim a bola já está rolando no campo da Arena Barueri, tá valendo! O Reis e o 4, o Benedetti e o 6, o Arthur. No meio campo, o 5, o Coutinho e o 8, o Patrick. Do Palmeiras tem o 14, o William, o 12, Ednei, o 13, o Robson, o 15, o Gabriel Vareta, o 16, escalada para virar campo. Número 1, Joaquim. A defesa com 2, Danilo, 3, Vitor Jesus, o 4, Rubens, 13, Isaac, o 14, é o Danilo Lucas, o 15, é o Cleiton Jorge para Bragantino e Palmeiras, Palmeiras e Bragantino. O árbitro Gabriel Petrini recupera o Bragantino, que vem no contra-ataque, vem pelo lado canhoto, Felipe Gabriel, invade a área. Frente a frente com a marcação, abriu para a perna direita, tentou o cruzamento, corta a defesa para puxar contra-ataque. Vem pelo lado esquerdo, bom, passa em profundidade, se mandou por ali o Raoni, Raoni mandou no meio da área, a bola passou, vai sair cara a cara, bateu para o gol! Gol do Bragantino, é de Marcelinho! Saiu cara a cara com o goleiro, David, deu uma chapada de perna esquerda, mandando para o fundo do gol. Agora na areia da Barueri, o Palmeiras tem 0, o Bragantino tem 1, Pedro Nascimento. Pois é, um ataque muito rápido do time do Bragantino. Gabriel contra a marcação, abriu para Cauê, Ricardo, vem levantamento para o meio da área, o desvio, estava no ataque. A equipe do Palmeiras sobra mais uma vez com a equipe visitante, que tenta trabalhar do lado canhoto. Mais uma vez, Raoni, bom, passe para Felipe Gabriel, levou para o fundo, cruzamento para o meio da área, o toque de cabeça. Nos acréscimos, nos últimos momentos, no Canindé fez a festa da torcida, é um jogador muito importante. Vem Palmeiras ao ataque, levantamento para o meio da área, buscava o Luí de lá dentro. A bola vai sobrar, de novo, tentando o passe, bate na defesa, voltou, novamente, Marcelinho, passe, cortando a defesa, sai dele. O Aranha teve uma lesão, vai ficar tratando um tempinho aí, não deve demorar. E veio o Palmeiras, boa jogada, tentou fazer a finta por ali. O Bragantino pelo lado canhoto, Cauê Ricardo fez o breque, bom, passe em profundidade para a chegada de Felipe Gabriel. Gabriel recebeu na linha de fundo, ele contra o Patrick, levantou no meio da área, nas mãos do... A forma como o time se recuperou, em forma técnica, é impressionante. Já vem de novo o Palmeiras. Vem de novo o Palmeiras pelo lado direito, Riquelme, Felipe Vadiuara, bateu, chute rasteiro, pegou o goleiro, vai voltar. O cruzamento do Gilberto. Meio, levantamento no primeiro poste, o desvio de cabeça, afasta a defesa. Alana, do Bragantino, uma vez, agora sim o Arthur chutando de fora, e ela passa à esquerda do gol. Rapidinho, Alana deixou para o Riquelme e Felipe, devolveu para o Alana, a perna canhota abriu, pode chutar. E ela passa... Ele vai jogar lá no meio da área, não, ele prefere a virada de jogo, na canhota, para receber para ali o Arthur. Passe para o Alana, devolveu o Arthur, vai na perna direita mesmo, arriscou. Quinhos corta a defesa do Palmeiras, que vem para puxar contra-ataque, e vem na velocidade. Vem Alana, o passe para o Thales, Thales recebeu, bom passe em profundidade, Luíde. Fez o break, segurou lá dentro da área, mas o Bandeira já levantou o seu... De novo, se apresentando para a jogada do Gilberto. Fez a finta, balançou para a cena, marcação, outra finta, boa jogada do Gilberto. Ele encontra na direita o Patrick, levantou no meio da área, afasta por baixo, chega. O jogador do Verdão lá dentro da área, Alana levantou, desvio de calcanhar. Tentou o desvio no meio do caminho, Coutinho. Pode ser agora, Alana levantou no meio da área, sai Joaquim de soco. A do Palmeiras muito forte, principalmente com o Benedetti, né? É impressionante, quatro gols marcados no Brasileiro até agora para um zagueiro. Vem o Thales, boa bola na canhota, recebeu, Luíde, recebeu, vai chutar cruzado na trave. Ela carimba o poste do Joaquim no chute do Luíde. Briga no corpo, Coutinho, acredita, chega no corpo. A bola vai sobrar, mais uma vez, vem Alana. Boa bola para o Riquelme, Felipe, para sair cara a cara, para fora! Teve a chance, Riquelme. Para o meio, abriu o jogo para o Felipe Gabriel. Ele vai para a cena, a marcação do Gilberto. Felipe Gabriel, fintou, bateu de pé na direita. Para David! David! A bola por ali com o Patrick. Patrick recebe, passe de canhota, encontrando o Gilberto. Gilberto vai para a cena, a marcação tentou cruzamento. Ela vai chegar do outro lado para fora! 2, 3, 4, 5, 6 jogadores do Verdão lá dentro. Gilberto aqui levanta, afasta a defesa do Bragantino. Tirando aí o Palmeiras, Patrick levantou lá dentro da área, o desvio de cabeça nas mãos. Uns 2 mil likes até o fim do primeiro tempo. Vamos, com certeza, dá para chegar. 2 mil likes até o fim do primeiro tempo, essa é a nossa meta. E aqui vem chegando o Bragantino, o Felipe Gabriel levou para o meio, fez a linda jogada! Gol! O Felipe Gabriel é do Bragantino! Foi costurando toda a defesa, chegou dentro da área, a finalização ainda contou com um desvio e foi morrer na rede. O Bragantino amplia agora o corpo contra o Marquinhos, o árbitro deu a vantagem, a lã vem o tiro de fora, de perna e cima. Na direita, boa bola para Gilberto, Gilberto levantou no meio da área, o desvio de cabeça, afasta a defesa do Braga. A bola ainda está viva, sobrou, Gilberto invadiu a área, pode vir o cruzamento, a bola vai sobrar no Luíde! Vamos ver, vamos ver que está bem no jogo, falta só calibrar o pé mesmo. E pode ser agora, com o Tales de perna canhota e se defendeu o Joaquim! Na pancada, a marcação dobrou, sobrou no Gilberto, fez a finta, se levantar é perigo, desvio da bola, a bola sobrou de novo para Gilberto, abriu na perna canhota, pode bater para o gol! A finta balançou, encontrou, para a finalização de fora da área do Coutinho, ela vai para fora. Ele deixou o passe mais uma vez, se apresentou por ali o Tales, e que o Felipe chutou de fora com desvio no meio do... Momento em que apita pela última vez, neste primeiro tempo, Gabriel Petrine Rodrigues Cruz. Para além do futebol, né, ela está doente, está no hospital nos escutando. O Eri, Palmeiras já vindo já de novo ao ataque com o Alain de perna canhota! E ela para a direita, Marquinhos, abriu para a perna canhota, levantou no meio da área para ver o toque de cabeça, a bola ainda está viva! Mas não vale! A bola foi para a rede, mas não valia nada. Mais uma vez já o Palmeiras. Tales, vem na perna esquerda, o passe mais à frente para a Luíde, ele recebeu, bateu rasteiro na mão! No meio, para o Tales, perna canhota, ele abriu, pode finalizar para o gol em cima da defesa! O Bragantino na esquerda, João Vitor, ele recebeu, abriu para a perna direita e ela passa na área! Pode vir o gol para diminuir o Palmeiras, levantamento, afasta a defesa, vai voltar no Gilberto. Ele tentou outro levantamento de primeiro desvio de cabeça! Por ali o Tales! Marcado o gol! Palmeiras de novo vindo, o Luíde de perna direita! Escanteia o equipe do Palmeiras, levantou no meio da área, afasta a defesa, vai sobrar para o Alain, tentou o chute! Ele traz muita força e velocidade para esse lado direito! E vem já o Palmeiras de novo, o Tales abriu na perna canhota, pode finalizar! Finalizou o rasteiro! Contra por ali o Ednei, vai para cima na marcação, tentou balançar, linda jogada do Ednei, levantou no meio da área para ver o desvio de cabeça, afasta a defesa! Voltou a defesa, a bola ainda está viva, sobrou, Patrick levantou, Luíde subiu de cabeça, a bola passa! Ele recebe, leva para o fundo, se levantar é perigo! Arthur levantou, vem o toque de cabeça, a bola passa por toda a área! Vai sobrar na ponta direita, mais uma vez, para Gilberto, ele abriu para a canhota, balançou, deixou no chão, vem outro cruzamento! O Coutinho, Coutinho cabeceou, vai recuperar o Kelvin Flores, vem no contra-ataque, Kelvin Flores, balançou para cima na marcação, vai sair cara a cara com o Kevin! Kevin! A área, vem levantamento, fechado, toque de cabeça! Encontrou o sorriso, vai para cima na marcação, sorriso, pedalou para um lado, para o outro, dois em cima dele, levou para o fundo, sorriso, cruzamento no meio da área! Ednei deixou, vem mais uma vez, Davi encontrou de novo, Ednei, cruzamento, Joaquim dá um tapinha! Mas é isso mesmo! Daqui a pouco a gente confirma, aqui vem mais uma vez o Bragantino, chute rasteiro! E ela passa, o Bid recebeu, invadiu a área, bateu cruzado em cima do defensor do Bragantino! Perdo, vai vir levantamento para o meio da área, o desvio de cabeça, afasta de novo o sorriso, frente a frente da marcação, abriu para a perna direita, levantou no meio da área para ver a finalização! De perna esquerda, não pegou! Então, às vezes o placar engana, a gente tem que analisar com mais calma! E aqui vem o Palmeiras, levantamento para o meio da área, Thales vai brigar na cabeça! Defensivo, 41 e 20, Vitor Reis levantou para o Benedetti de cabeça, a bola vai sobrar, Benedetti brigou dentro da área, finalização em cima da defesa! Vem levantamento, não, preferiu um escanteio curto com sorriso, sorriso, agora sim, levantou, subiu de cabeça Benedetti, a bola está viva ainda, vem a bicicleta! É, Cantino recuperando a posse da bola, balançou Raí, encontrou o passe, pode finalizar, tira! Davi, passe curto, vem Arthur, levantou no meio da área, buscou o toque de cabeça, sobrou no Benedetti, o impedimento já está marcado! Davi, 3 em cima dele, deu o passe para o sorriso, encontrou Luíde, Luíde abriu na perna direita, pode arriscar de fora! E ela passa, Davi, levantou lá dentro da área, vê o desvio, ela vai para fora! A pita, pela última vez no jogo, Gabriel Pedrini e Rodrigues Cruz!